O diretor da unidade prisional de séries esteve na Record TV Goiás para esclarecer por que fez os disparos contra um dos detentos neste fim de semana. Segundo ele, a medida evitou uma possível rebelião incitada pelo próprio preso. Naquele momento o preso deveria, como é o último nome da lista, deveria trancar o portão do pátio para a questão de segurança dos agentes, minha e dos outros agentes. Mas nesse momento ele subverteu uma ordem direta e desferindo palavras de baixo calão para os agentes, falando que não queria ver quem era homem de fazer ele trancar, que não tinha lei que faria ele trancar, que exigiria esse trancar dele daquele cadeado. As imagens do circuito interno de segurança mostram o diretor em confronto com o preso. Ele dá ordens para que ele tranque um dos portões. Procedimento corriqueiro na rotina de banho de sol. Depois da desobediência ele discute e depois atira quatro vezes com um espingarda calibre 12. As balas são de borracha, mas não intimidam. O detento ainda consegue pegar a espingarda, mas é contido pelo diretor e outros agentes. A atitude de Guilherme provocou polêmica. O recomendável para aquele caso é que o diretor tivesse recuado, chamado o grupo de operações especiais, o GOP, para aí sim fazer algum tipo de intrusão naquele espaço e apurar eventual falta disciplinar desse preso ou de outros presos. O que não foi feito e o que por um tris quase gerou uma tragédia naquele espaço. O diretor determinou que os presos voltassem para a cela. No entanto, aquele preso cometeu o crime de desobediência e resistência. E o que aconteceu? O diretor teve que mostrar a força do Estado, entendeu? Se não poderia dar a chave da cadeia para o preso e ir embora. Disparou com munição menos letal de forma legal abaixo da linha de cintura do preso. Tranquilo, o diretor do presídio disse que apenas seguiu o procedimento padrão de segurança. Ele mostra estatísticas da gestão dele dentro da unidade, permitindo a visita da nossa equipe para constatar essa realidade. Aqui funcionava uma delegacia, mas em 2012 o prédio foi adaptado para funcionar como presídio. Mas é uma cadeia diferente de outras que a gente vê aí pelo Estado. Para começo de conversa, aqui não tem superlotação. São 116 vagas para 106 presos hoje. A estrutura também é diferente. Aqui, por exemplo, existe uma sala de aula dentro de uma escola completa, que funciona de verdade aqui dentro da cadeia. Não é isso, Alessandra? A pessoa, inclusive, sai daqui até com um diploma, se quiser. É, é uma escola regular. Ela funciona na modalidade de EJA, desde a alfabetização até o ensino médio. É liberado para todos que quiserem estudar. A gente funciona aqui em parceria com o Estado e o município. O município cede coordenador, merendeira, diretor. E, além da escola funcionar aqui, associada à escola, nós temos outros projetos, como a construção de um laboratório de informática, para a gente instalar 20 computadores que a escola ganhou com o projeto pedagógico. E, para futuramente, a gente trazer para cá o ensino superior na modalidade de EJA, em parceria com a UEG. No presídio ainda existe uma oficina de peças de cimento para construção civil. Segundo o diretor, esse foi um caso isolado. O preso, atingido pelos disparos, já recebeu atendimento médico e passa bem. Considerado de alta periculosidade, foi transferido para outra unidade. Ele já machucou outro preso há três meses atrás, foi feito um procedimento administrativo. E agora é a segunda vez que ele age com extrema violência.